Bom dia povo do francês, estou fazendo um apelo para tomar dinheiro para o papai Que ele está muito doente, esse é o número da conta e da agência È doido, papai está muito doente, está precisando de dinheiro Ai pai, pa-ra-ra, pa-ra-ra, pa-ra-ra Ai pai, ai pai, ai pai, ai pai, a gay ali Ai pai, pa-ra-ra, 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 pa-ra-ra Dinheiro, para pai, eu quero estar muito doente, esse welding�� é verdade Dinheiro, para pai, 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 pai Esse é o livro da Conta e das Cê dois Eu pareço muito doente Esse é o livro da Conta e das Cê dois Esse é o livro da Conta e das Cê dois Esse é o livro da Conta e das Cê dois O livro da Conta e das Cê dois